Com 5kg a mais, preste atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Diurete Fit Black Você que tem dúvidas pra saber se ele realmente funciona, se tem eficácia, se realmente é bom Preste atenção aqui, aqui no primeiro momento, antes de trazer todas as informações sobre o Diurete Fit Black Eu vou fazer um alerta imprescindível pra garantir a sua saúde e segurança, tá? Não perder dinheiro a adquirir realmente o produto original A única forma da gente adquirir, gente, o Diurete Fit Black original é pelo site oficial Que eu vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no meu comentário O site oficial que conta com garantia, suporte, compra seguro, site criptografado Seus dados realmente ficam protegidos, ele não tem permissão de ser comercializado Em Shopping, Mercado Livre, OLX, Magazine Luiza E eu sei que a gente fica atentada com promoções que a gente vê nesses marketplaces, tá? Mas pior do que perder dinheiro e não receber produto, como eu disse, é receber uma falsificação que cause danos pra saúde Então já deixei pra você aqui abaixo o site oficial do Diurete Fit Black Pra você ter aquisição de forma segura Vamos dar continuidade ao vídeo que eu vou explicar sobre ele Como eu disse, no início do vídeo eu tinha 5kg pra emagrecer, não conseguia Eu tenho balanço no meu banheiro, eu sabia que eu tava acima do peso Somente, né, algumas pessoas vão falar assim, só 5kg Algumas pessoas que estão assistindo meu vídeo, eu sei que, né, tem gente aí com 10kg extra Né, 15, 20, 30 E gente, com 5 eu já tava sofrendo Então eu sei como é que é, né, a nossa dor E poder emagrecer com saúde e segurança, gente Com um emagrecedor de alta performance 10 vezes mais eficaz que tem em qualquer outro no mercado Que é um suplemento, gente, o Diurete Fit Black É um suplemento em força natural, não é medicamento Não tem danos pra saúde Contra indicação de uso, claro Tirando gestantes e lactantes Qualquer pessoa pode utilizar com tranquilidade E emagrecer com saúde Segurança Ficando livre do efeito sanfona Se mantendo magra por longo prazo E você consegue já ver diferença Nas primeiras semanas de uso, gente O sabor dele é de laranja É bem fácil ser ingerido, tá? E aí você só vai precisar usar corretamente Eu já vou te explicar como que você vai utilizar Vou falar aqui alguns benefícios percebidos pela maioria das pessoas, tá? Do Diurete Fit Black Das pessoas que utilizam ele É a saciedade, é o primeiro Então faz com que a gente, claro Ingira menos calorias Porque a gente passa a não ter mais aquela compulsão alimentar Vontade, né, frequente de comer, beliscar Comer doces, então, gente A gente fica saciada, tá? Com poucas refeições Não sentindo necessidade de comer o tempo todo doce Bala, chiclete, bolo, né, chocolate Gente, a gente fica bem tranquilo Ele tem um poder, gente De queima de gordura localizada Ainda faz com que a gente tenha um funcionamento do intestino Da parte diurética muito melhor Deixando a gente livre do inchaço Retenção de líquidos Estufamento abdominal, tá? E ele também tem o poder, gente De queimar gordurinhas localizadas Como dos braços Culote, pochete Depois que a gente tem filho Que parece que a gente não vai perder aquela barriguinha A gente consegue emagrecer de forma uniforme Com o Diurete Fit Black E aqui no site oficial Clica pra você conferir Tem inúmeros depoimentos Das pessoas que fazem uso do Diurete Fit Black Estão super satisfeitas Só pra você se inspirar, validar Ver que tem eficácia Nunca pra se comparar Mas clica pra você conferir Porque dá uma inspiração Que realmente funciona Como eu disse Ele tem um sabor de laranja É bem tranquilo de ser ingerido Tá? Gente, a recomendação de uso É apenas uma vez só por dia Normalmente eu faço a ingestão pela manhã Tá? Você vai diluir 5 gramas Num copo de 200 ml de água Ou suco, ou chá O que você preferir, tá? Faça a diluição dessas 5 gramas Que tem um dosadorzinho Tá? E aí faça a ingestão, gente Eu faço com água, obviamente Porque tem um sabor de laranja Mas tem gente que gosta de, né Misturar com outras coisas Gente, é maravilhoso É fácil de ser ingerido Absorvido pelo seu organismo Você já consegue perceber os primeiros benefícios Nas primeiras utilizações, tá? Desinchaço, retenção de líquido Tá? Tudo isso vai embora E saciedade também E a recomendação de uso São de pelo menos 3 a 5 meses Pra que você consiga realmente emagrecer Semana após semana Mês após mês Sustentando seu peso de objetivo A média e longo prazo Não tem milagre você interromper A utilização dele Usar, né? De forma esporádica Um dia sim, dia não Semana sim, semana não Não Use corretamente Pra que você realmente consiga emagrecer Tá? Tendo eficácia No uso de Urete Fit Black Utilizando ele todos os dias Por pelo menos 3 a 5 meses Quem precisa emagrecer Mas que os, obviamente Como natural Não tem contraindicação Pode utilizar a média e longo prazo Até que você chegue no seu objetivo de peso Mantendo ele, gente Por tempo indeterminado Ficando livre do efeito sanfona Gente E ele conta O original dele Com 30 dias de garantia Ele promove realmente Um detox Não só de gordura Mas como substâncias inflamatórias Tóxicas pro nosso organismo Trazendo assim Além do emagrecimento Uma saúde plena pra gente Tá? Eu espero ter contribuído com as informações Se você já utiliza o Urete Fit Black Me conta aqui nos comentários Quantos quilos efetivamente você emagreceu O que você acha sobre ele Por que a gente ajuda as pessoas Com as informações Troca de depoimentos Espero ter te ajudado Que você muito em breve Receba comentário, né? De pessoas que tá mais magra Tá esbelta Consiga voltar a usar as roupas Que você gosta Cruzando as pernas Tendo mais energia Disposição Tá? Com uma vida muito mais assim Autoconfiante, né? Com autoestima elevada Fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau